Saiu o novo Brawl Talk e aqui temos tudo o que você viu e também o que você nem percebeu assistindo. Tem Brawler novo, novas skins super lindas, ambiente novo e mudanças importantes vindo aí nos clubes. Era uma vez um Brawl, mas não é o Brawl morrendo não, isso é o nome da nova temporada, ok? É um tipo de conto de fadas dentro do Brawl Stars, com o tirão medieval e castelos, princesas e cavaleiros. E o novo Brawler cromático é um lixo. Eita, mas tu nem jogou com ele ainda, já tá dizendo que é um lixo. Não, é que ele literalmente usa uma lata de lixo com uma armadura. Como sempre, a Supercell não podia perder a oportunidade de fazer um trocadilho com ele. O nome dele é Ash, que é um trocadilho com a palavra Trash, que significa lixo em inglês. O ataque dele é uma onda de choque que é quase que literalmente igual a da Nita. A grande diferença é a nova mecânica que ele tem, onde ele tem uma barrinha que deixa ele mais rápido e mais forte à medida em que ela enche. Você vai enchendo a barrinha quando você acerta seus ataques. Ele tem uma coroa do lado que serve como indicador de nível. Quando essa coroa completa um nível, ele fica um pouco mais rápido. E quando ela enche toda, ele aumenta mais a velocidade e o dano. A barrinha também enche quando ele toma dano. Então ele pode ser um bom Brawler pra ruxar em cima de outros e conseguir escapar vivo. No Super dele, ele joga quatro ratos robôs em cima dos inimigos. Os ratinhos são bem fraquinhos, mas eles podem spawnar cercando o inimigo. Então pode dar um trabalhinho matar todos os quatro, principalmente pra Brawlers lançadores. O Super também dá um dano de 420 no impacto. E agora vamos falar da minha parte favorita, as skins. Temos várias skins temáticas no passe. A Shelly Princesa, que é a skin do nível 1 do passe. O Ash Ninja, que você ganha no nível 70. O Barley Cavaleiro Unicórnio. A Pan Rainha Má. O Príncipe Sprout Esmeralda. O Príncipe Sprout Fubi. É o Dragão Verde. É o Dragão Rosa. E o Byron Mago, que vai ser a skin da Liga Estelar. A boa notícia é que você agora só precisa ganhar 30 partidas pra poder comprar a skin ao invés das 50. Bem melhor, hein? Pra o Festival Lunar, vai ter também a Piper Lunar e o Colt Sportista. Cadê a coleta gladiadora? Agora, assista até o fim, que a gente vai dar o nosso palpite. As animações de vitória estão muito show e não passaram no Brawl Talk. Mas a gente vai mostrar pra vocês aqui. A Piper Lunar e o Colt Sportista. A Piper Lunar e o Colt Sportista. A Piper Lunar também vai experimentar um novo modelo de combate que estão chamando de Combate Plus. Nesse modo, a cada kill que você consegue, você ganha mais troféus. É uma sugestão que foi dada há muito tempo atrás pela comunidade. E eles vão testar na tentativa de eliminar ou diminuir os timinhos. Será que vai dar certo? O que vocês acham? Ah, o modo de combate normal também vai continuar funcionando pra quem preferir. A última grande notícia é algo que não vem nessa atualização, mas vai vir muito em breve. Eles vão fazer melhorias no funcionamento dos clubes, pra não ser mais como eles são hoje. Onde eles são só um lugar pra reunir um monte de gente sem ter nenhuma outra função. Eles não disseram o que é que vai mudar, mas pra acomodar a mudança, preste atenção. O tamanho dos clubes vai diminuir de 100 membros pra apenas 30. Essa melhoria tem que ser uma coisa muito boa mesmo, porque essa redução vai doer. Eles mandaram já ir organizando seus clubes, porque senão eles vão rearrumar do jeito deles. Mas enfim, eu mesmo não vou mexer em nada ainda no escuro. Vamos acompanhar e aguardar mais notícias pra entender melhor. E a colete gladiadora que não veio, isso acaba sendo meio que uma boa notícia, já que ela se encaixa exatamente nesse tema atual. Ou seja, ela deve vir ainda nesse passe. Como ela não veio, e a gente ainda vai ter com certeza um evento de Brawloween, na nossa opinião, a gente deve ter mais um Brawl Talk daqui pro fim de setembro, ainda nesse passe. Quem assistiu o nosso vídeo de previsões, já sabia que a atualização ia ser mais ou menos isso. Se por um acaso você foi pego de surpresa, é hora de se inscrever e ativar o sininho, pra nunca mais ser o último a saber das coisas, principalmente os próximos Sneak Peek. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e até a próxima.